Vamos começar a nossa aula que tem como tema hoje o monotelismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Cristologia e hoje vamos falar de mais uma controvérsia, de mais uma coerela teológica. Agora, nós já estamos na segunda metade do século VII, estamos, vamos dizer, no final do período patrístico. E vamos ver que vai nascer, sempre com boas intenções, como nós já temos dito ao longo do nosso curso, mais uma heresia, que vai ter que encontrar uma resposta no magistério da sua época. E o magistério vai, justamente, atacar esta heresia no ano de 680, 681, e trata-se, então, do Terceiro Conselho de Constantinopla, que já já a gente vai comentar um pouquinho sobre a importância e sobre as decisões desse concílio. Então, como nós sabemos, o Conselho de Calcedônia sublinhou, de modo enfático, contra o risco do monofisismo, que, na pessoa do verbo, unem-se as duas naturezas, a natureza divina e aquela assunta, quando da encarnação, ou seja, a natureza humana. Já antes, nós sabemos que o Conselho de Constantinopla tinha combatido a heresia do apolinarismo. E o Conselho de Calcedônia reforça a posição católica contra o apolinarismo, lembrando que a natureza humana de Jesus é formada por corpo e alma, e alma racional. Pois bem, a alma racional, ela possui, essencialmente, duas faculdades, que são a inteligência e a vontade. A vontade humana de Jesus, ela é muito importante, porque, se Jesus é destituído da sua vontade humana, então, de que forma a sua natureza humana realmente aderiu à obra da redenção, ela foi conduzida por uma vontade que não é a humana, mas a divina. Então, vejam bem, defender a integralidade da natureza humana de Jesus contra apolinário, recordando a existência em Cristo de uma alma racional, faz com que a igreja, no fundo, esteja defendendo que em Cristo havia uma inteligência e uma vontade humanas. e o dado da vontade humana em Cristo é essencial para a gente entender a colaboração redentora da natureza humana de Jesus. A vontade humana de Jesus, como nós sabemos, ela se expressa de um modo muito evidente, muito claro, no amor que ele tem pelo Pai e na obediência, no colocar em prática a sua vontade. O monofisismo, como nós vimos, ele tendia a fazer com que a humanidade de Jesus fosse vista como diluída na divindade. Acabava, por assim dizer, negando a perfeita divindade, a perfeita humanidade de Jesus, e não explicando de modo conveniente a união entre essas duas naturezas. O concílio de Calcedônia é o remédio contra o monofisismo, porém, nesse ambiente anti-monofisista, um patriarca de Constantinopla, o patriarca Sérgio, que vai morrer no ano 638, mais ou menos, o patriarca Sérgio vai, vamos dizer, atacar o monofisismo pregando aquilo que nós podemos chamar de monoenergismo ou monotelismo. Vamos explicar agora o que isso é. Qual era o pensamento, então, do patriarca Sérgio? Ele tentava evitar, justamente, as categorias do monofisismo, então ele evitava o termo natureza. Ele queria, então, construir uma cristologia que fosse consensual, ou seja, para os calcedonianos e para os não calcedonianos, os monofisistas, partindo da ideia de hipóstase, de uma só hipóstase. Então, ele dizia, em Cristo há só uma hipóstase, todos estão de acordo, não vou entrar na questão natureza, vamos dizer que, entre aspas, era assim que ele pensava, não vou entrar nessa questão de uma só natureza, de duas naturezas, se não me acusam ou de neistorianismo ou de monofisismo. E aí, eu vou desenvolver a minha cristologia a partir dessa uma pessoa, única pessoa. E ele diz, então, que dessa única pessoa deriva a energueia, a energia, nós diríamos em português, que é essa capacidade de atuação do Cristo. Ou seja, Cristo atua, Cristo é capaz de operar, graças à sua pessoa. Então, em Cristo haveria uma só operação, no sentido de capacidade de operação, toda essa sua capacidade de operação, toda a sua energia, derivaria da sua única pessoa. E aí você vê que o discurso natureza divina humana é evitado aqui. Por outro lado, mais adiante, esse pensamento vai se desenvolver e vai receber o nome, que é mais conhecido, enquanto essa ideia de uma só energia, que deriva de uma só pessoa, é monoenergismo, vai existir um outro nome para essa heresia, chamada de monotelismo, que vem de mono-um e telema-vontade, ou seja, em Cristo haveria uma só vontade, uma vontade divina. Enquanto no monoenergismo, essa única energia, essa única operação em Cristo é, de um certo modo, teândrica, é uma operação, já que Cristo é Deus e é homem, divino, humana, ou teândrica, o monotelismo, dando esse nome a essa linha de pensamento, como ela vai se desenvolver mais tarde, coloca em relevo que a natureza humana de Jesus, nessa, digamos, nessa esfera de pensamento, ela é desvalorizada, a tal ponto que a natureza humana se vê desprovida da vontade. Porque havia sempre um temor cristológico, como dizer que em Jesus existem duas vontades, uma vontade divina, uma vontade humana. Porque se existem duas vontades, e se acontecesse da vontade humana estar contra a vontade divina, como é que isso se resolveria no verbo encarnado? Ela seria violada, essa vontade humana? Ou haveria um conflito entre as duas vontades? Então, para evitar tal tipo de situação vamos dizer, virtual, a nível de pensamento teológico, então, parecia mais fácil, uma solução adequada, retirar a vontade humana de Jesus, e assim eu não preciso me perguntar sobre esse tipo de coisa. porque Jesus sempre agiu nessa unidade do seu ser. Deus que se fez homem, nunca não teriam, os testemunhos evangélicos não falariam de uma esquizofrenia, de uma divisão em Jesus. Jesus agiu sempre nessa plenitude do seu ser divino encarnado, e assim sendo, a sua humanidade ela sempre esteve de acordo evidentemente com a sua divindade. Isso é um ponto que os evangelhos parecem retratar, mas existe uma passagem bíblica que coloca isso em dificuldades. Então, diante do pensamento, que passagem bíblica é essa? É o Getsemane, quando Jesus fala da sua vontade humana e da vontade do pai, ele pede que afaste dele o cálice da paixão, caso isso seja possível, mas ele reconhece no final uma oração muito bela, modelo para a nossa, que ele não deseja fazer a vontade dele, mas a do pai, que realmente se realiza a vontade do pai. Então, parece ter uma vontade humana, uma vontade divina nessa passagem, e ela vai ser justamente usada por autores como Máximo o Confessor e São Sofrônio também, que futuramente vai ser patriarca de Jerusalém, que vão se opor ao patriarca Sérgio, tá certo? Vão ter uma visão diferente daquela do patriarca Sérgio e vão propor uma cristologia diferente dessa monoenergista ou monotelista, tá bem? O problema é que o patriarca Sérgio começa a recolher consensos, consensos dos difisistas ou calcedonianos, das duas naturezas, e consenso também no meio dos monofisistas que ainda existem nessas igrejas que a gente chama pré-calcedonianas, especialmente lá no Egito e na Etiópia, e muita gente parece estar aderindo ao pensamento dele, de tal forma que o Sérgio, para fortalecer a sua visão, ele pede por meio de cartas ao Papa Honório que ele possa expressar o acordo dele com o pensamento de Sérgio. O problema é que Sérgio escreve em grego Honório em latim, então nós temos aqui um problema linguístico também no meio desse intercâmbio, dessa troca de cartas, desse diálogo. E o Papa Honório acaba realmente defendendo no ano de 634, numa carta, essa fórmula de que em Cristo haveria um só querer. Um só querer. E o que o Papa queria dizer com isso? Provavelmente o Papa queria dizer que em Cristo existia uma tal unidade do divino e do humano e uma tal submissão da vontade humana à vontade divina, uma submissão livre, amorosa, que é como se em Cristo houvesse somente um querer. Que Cristo não era como nós, um dia a gente quer uma coisa, outro dia quer outra, meio dia eu quero uma coisa, três da tarde eu quero outra. Não, em Cristo havia um só querer. Um querer que no fundo era fazer a vontade do Pai e salvar os homens. Então a vida dele está toda orientada nessa direção. Pois bem, então o Papa acaba usando essa expressão que em Cristo há um só querer, entre aspas, ou seja, uma só parece estar dizendo uma só vontade. Ele não está falando que não existe vontade humana em Cristo. Não é um discurso metafísico, é um discurso, vamos dizer, existencial. ou seja, no dinamismo da vida do Cristo, Cristo age como quem tem um só querer. De tal modo estão unidas as duas vontades que é como se ele tivesse um só querer. Porém, essa frase do Papa vai ser mal interpretada e ele vai ser mais tarde acusado de ser monotelista de defender que existe apenas uma vontade em Jesus Cristo e é evidente que essa vontade seria a divina. Ou seja, em Jesus não haveria uma vontade humana porque ele fala de um só querer. Como eu estou dizendo, o Papa João IV, que vai ser sucessor de Honório, ele vai explicar como eu estou tentando explicar a posição de Honório. Ele vai dizer que em Cristo as duas vontades não se opunham a humana estava submissa à divina e por isso é como se em Cristo houvesse uma um só querer, uma só vontade. Quando o patriarca Sérgio escreve obtendo já um certo sucesso, como eu expliquei, em ambos os campos, os difisistas e os monofisistas ao Papa, ele enfatiza muito a ideia da energia, de uma única energia que parte de uma só hipóstase. Então, como eu tinha dito para vocês, para ele, essa energia é teândrica, ela é divina humana. Então, ela não precisa entrar muito no discurso das naturezas aqui. Então, quando ele escreve para o Papa pedindo a aprovação do Papa para a sua doutrina, ele, de certa forma, ele está querendo que o Papa confirme que em Jesus Cristo havia, vamos dizer, apenas um centro de operações, um sujeito que operava tudo, não tem dois sujeitos, só tem um sujeito e tudo deriva dele, o sujeito que é o verbo que se encarnou. Então, essa energia seria justamente esse operar do único sujeito em Cristo. E surge, então, nesse discurso a ideia do querer. Então, ele opera tudo com esse querer que é teândrico, um querer, uma vontade que é, ao mesmo tempo, divina e humana. Certo. E o Papa, então, na ocasião, talvez, faltou um pouco de prudência, mas o Papa acaba confirmando, por meio da sua resposta, a doutrina de Honório, dizendo que em Cristo, que é um só sujeito, tem uma, vamos dizer, existe uma unidade nessa operação, e por isso, em Cristo, há um só querer, entre aspas, não existe alternância, nem conflito, há um só querer, está todo orientado para cumprir a vontade do Pai, então, digamos assim, Cristo se nota, vamos dizer, os evangelhos parecem dizer que em Cristo há uma unidade tamanha, que é como se houvesse um só querer no Cristo. porém, essa carta cruzou, essa carta do Papa, foi usada contra uma outra carta, que nasceu de um sínodo, o bispo Sofrônio, lá de Jerusalém, ele vai usar esse termo energia de outra forma, diferente de Sérgio, ele vai dizer, a energia, ela tem que ter tem que estar ligada à ideia da natureza, porque a hipóstase, ela assume a natureza humana, então, ela age por meio da natureza humana, então, existe um operar do sujeito por meio da natureza humana, existe uma energia humana em Cristo, existe, evidentemente, uma energia divina em Cristo, certo? e é muito importante distinguir as duas, certo? Porque, como o Conselho de Calcedonia diz, não há confusão quando a gente diz que as duas naturezas estão unidas na hipóstase de Cristo, então, não deve existir confusão, nem mistura, nem confusão de vontades, nem de operações, nem mistura de vontade, nem mistura de operações, de energia e de vontade, né? Então, a gente vai dando continuidade aqui ao nosso curso, recordando que para Sofrônio, em Cristo, existem duas energias, uma energia humana e uma energia divina, um operar humano e um operar divino, todos os dois têm o mesmo, a mesma procedência, todos os dois provém do único sujeito, que é a hipóstase divina que se encarnou, que é o verbo, né? Pois bem, quando a carta do Papa apareceu, então, o pobre do Sofrônio, mais tarde, canonizado, São Sofrônio, patriarca de Jerusalém, mais tarde, acabou sendo humilhado, né? E esse sínodo que foi convocado foi praticamente desqualificado, né? Diante dessa situação. Para completar a situação, torná-la mais dramática ainda, o então imperador Heráclio promulgou em 638 um édito et quesis, sobre o qual a gente precisa falar um pouquinho. Então, o imperador Heráclio ou Heráclito, eu encontrei as duas grafias em livros de teologia patrística em língua portuguesa, ele promulga um édito no ano 638, Ecteses, e esse édito simplesmente propõe para todo o império a obrigação de que todos creiam que em Jesus Cristo havia uma só vontade. ele reconhece a luz de Calcedônia, que existe, vamos dizer, em teoria, uma vontade humana, uma vontade divina, mas que elas são tão unidas, tão unidas, tão unidas em Cristo que podemos dizer que em Cristo existe uma só vontade. Entendam o problema aqui. É como se a nível de vontade vencesse o monofisismo. O monofisismo não usa aquela imagem do mel no mar? Existe o mel, existe o mar, mas o mel no mar ele se dilui, o mar absorve o mel. Pois é, é a mesma ideia, a vontade humana em teoria existe, a vontade divina existe, mas é como se a vontade humana tão pequenina fosse como o mel, ela se dissolve na vontade divina, de tal modo que se pode falar de uma só vontade. É como se fosse, entendam, aplicando o monofisismo a nível de vontades. E aí, é por isso que quando a gente fala dessa heresia aqui, na época do patriarca Sérgio, que morreu em 638, a gente dizia, falava mais de monoenergismo, a partir dessa obra aqui do imperador Heráclito, nós vamos então se caminha para uma mudança até no nome da heresia, porque agora a ênfase é uma só vontade, que é o que o, digamos, o édito do imperador propõe para todos, aqueles que são cristãos, que confessem que em Jesus Cristo há uma só vontade. E é daí que deriva o nome monotelismo. Tá? A gente pode dizer que em síntese o Ecteses afirma, abro, estou citando agora um texto que está aqui no livro do Roque Frangioti, História das Heresias, na página 155, Uma única vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, pois a carne animada pelo Espírito nunca atuou pelo próprio impulso ou em oposição à vontade do verbo de Deus, mas apenas quando, como e na medida em que o verbo de Deus queria. então, no fundo, ele está dizendo que tem uma vontade humana, mas ela é totalmente submissa, é quase como se ela não tivesse peso, não tivesse importância. Então, a gente pode dizer, como um pouquinho de mel diluído no mar, que em Jesus Cristo só tem uma vontade que é a divina. então, vejam, enquanto Sérgio transfere a discussão do plano ontológico para o plano dinâmico, no fundo, porque enquanto Calcedônia está mais preocupada, parece mais preocupado o concílio com a questão, vamos dizer, ontológica de como se constitui o ser do verbo encarnado, aqui, no caso, com Sérgio e com o imperador Heráclito, parece que o ponto principal é como agiu, como agia a vida no dia a dia, a existência de Jesus, uma cristologia mais dinâmica, menos ontológica, então, quer dizer, no dinamismo da vida de Cristo é como se essas duas vontades fossem só uma, mel diluído no mar, vontade humana diluída na divina, e eu então proponho que todos creiam que em Jesus havia uma só vontade, e para provar o que eu estou dizendo, pá, a carta do Papa Honório, com aquela expressão que a gente já explicou para vocês, irmãs, esse é o grande problema, é nesse contexto, meus queridos irmãos, que vai surgir a figura também, de Máximo Confessor, então, Máximo Confessor, que era um monge, vai receber cartas de outros monges, reclamando, poxa, nós soubemos que o Papa Honório está defendendo a posição do Sérgio, e agora? O São Máximo Confessor, ele tenta de todo o coração, sem atacar o Papa, ele tenta defender a doutrina católica, tenta explicar o que o Papa quis dizer, mas vai expor o seu pensamento sobre as duas vontades em Cristo, com duas obras, mas eu queria destacar aqui uma, que é um tratado, que você, eu tenho o mesmo em língua espanhola, acho que em língua portuguesa ainda não há uma tradução, mas é um tratado sobre Jesus no Getsemane, então ele vai pegar essa passagem de Jesus no Getsemane, sobre a qual a gente já falou, a importância dessa passagem, e vai justamente aprofundar e mostrar que em Jesus havia uma vontade humana, mas que ela se submete à divina, mas é importante reconhecer a presença, o realismo, a veracidade, operativa dessa vontade humana, para a gente entender que Jesus dá o sim dele, um sim humano também, ele colabora com a sua humanidade para a obra redentora, a sua humanidade não é um fantoche, a sua humanidade é inteira, e ela diz o seu sim doloroso, doído diante daquilo que lhe é pedido, a paixão e a morte, a tal ponto que Lucas diz que Jesus sua sangue, sua sangue, então vejam como ele vai defender, e vai ser, o máximo confessor, vai ser tão perseguido que ele, pelo governo, pelos políticos, pelos governantes, que ele vai ser torturado, e vai ser no final, vão tirar, vão cortar a mão com a qual ele escrevia, e vão cortar a língua dele, para ele nem escrever e nem poder defender oralmente a sua posição contra a voz do imperador. Mas como é que chegamos a esse ponto? Como é que um monge, Pio, como o máximo confessor, chega ao ponto de ser torturado pelo imperador, que lhe arranca a mão direita, a língua, para que ele não pregue sobre o monotelismo, precisamos explicar como chegamos a esse ponto. Então, bem, já dissemos que em 638, o imperador Heráclito, ele promulga esse édito, Ecteses, sobre as teses, que no fundo é o grande catecismo do monotelismo. E pouco depois dessa publicação morrem tanto o Papa Honório como o Patriarca Sérgio. E o imperador havia dado uma decretada que o próximo Papa eleito deveria ser um defensor desse édito, ou seja, monotelista, é eleito, então, o Papa Severino, e o problema é que o Severino é contrário ao monotelismo, e por isso ele recebe, vamos dizer, a indiferença do imperador que por cerca de 20 meses não lhe dá, não dá a igreja autorização para que ele seja consagrado e assuma o pontificado dele. Até que esse tempo se prolonga demasiadamente, ele precisa aceitar, ele vê que a igreja evidentemente não vai voltar atrás, o Papa assume a sua função e ao assumir a sua função ele condena, anatematiza o monotelismo. A reação do imperador é bárbara e infantil. Ele manda então que os seus soldados saqueiem o palácio papal que a gente pode que não é difícil a gente saber onde é, que era o palácio de Latrão, do lado da basílica de Latrão existe até hoje um palácio de Latrão, então ali no palácio da época foi saqueado pelo soldado do imperador num gesto de intempéria e de ataque à figura do Papa porém esses imperadores não são eternos passam todos passam e no ano 641 chega a vez de Heráclito ele vai morrer evidentemente ele tem medo de morrer vamos dizer na inimizade com o Papa eu também teria eu acho que você também e por isso ele acaba tentando se reconciliar com o Papa pedindo perdão e dizendo que na verdade atenção na verdade a culpa daquele édito é que teses foi do patriarca Sérgio já tinha morrido mesmo né joga a culpa nele porém meus queridos irmãos o que virá é ainda pior o imperador constante segundo é realmente um déspota é uma pessoa muito intransigente e na linha do imperador Heráclito apoiado também pelos patriarcas de Constantinopla Pirro e Paulo ele vai promulgar um outro édito enquanto o primeiro propõe como a todos os cristãos do império crer na única vontade do Cristo é o segundo édito proíbe toda a discussão sobre a vontade e a energia de Cristo certo então esse édito é bem proibir essa discussão então os teólogos os monges que estavam escrevendo discutindo sobre essas questões os bispos de repente são proibidos não se pode mais discutir isso é verdade acabou-se como se fosse uma promulgação dogmática que evita e impede e proíbe qualquer tipo de discussão a posteriori o Papa então já não é mais o Papa Severino nós temos agora o Papa Martinho I que é sucessor de João IV e ele então convoca diante desse vamos dizer diante dessa situação ele convoca um sínodo sínodo de latrão ali na Basílica hoje Basílica São João de Latrão que é a catedral do Papa e ele então condena tanto o édito do patriarca melhor dizendo do imperador Heráclito quanto o édito de Constante II Tipos é o nome desse édito ou seja em outras palavras regra uma regra que proíbe toda a discussão sobre a vontade e a energia de Cristo de Cristo o imperador então age como um um ditador ele prende o Papa leva o Papa a sua revelia para Constantinopla o deixa amarrado no porto de Bizâncio para ser insultado ou trajado por todos os monotelitas no final ele organiza um tribunal e um julgamento vamos dizer mentiroso acusando o Papa de uma série de improbidades e de erros teológicos e manda o Papa para o exílio na Grécia onde ele morre vejam o Papa Martinho I foi precisou enfrentar tudo isso e é nesse contexto do Papa digamos do Imperador Constante II que Máximo confessou que tinha participado do sínodo de Latrão aonde defender as duas vontades de Cristo contra o Tipos do Imperador Constante II e acaba sendo mais tarde depois da morte do Papa Martinho I acaba sendo processado pelo Imperador preso torturado e mandado em exílio porém mandado como digamos impotente porque ele acaba sendo mutilado tem uma a mão dele direita com a qual ele escrevia vamos dizer assim é mutilada e a língua dele é cortada de modo que ele não pode mais defender as duas vontades de Cristo nem escrevendo nem falando então vejam tempos difíceis homens que deram a vida que deram a mão a língua deram tudo realmente para defender a verdade da dupla natureza de Cristo das duas naturezas de Cristo unidas hipostaticamente então esse é o contexto que leva ao terceiro concílio de Constantinopla sobre o qual vamos falar agora esse concílio também é chamado de concílio de trulo ou trulano porque foi realizada numa sala abobadada do palácio imperial e nesse concílio então se ataca diretamente justamente os textos tanto do imperador heráclito quanto do imperador constante segundo e ecteses e tipos e o monotelismo e aí acaba sobrando também para o patriarca Sérgio e para o Papa Honório que são vamos dizer condenados também como heréticos se retoma aqui a cristologia de Calcedônia e nós vamos ler agora um trecho muito pertinente do concílio pregamos também duas vontades naturais nele em Cristo bem como duas operações naturais energueiai sem divisão sem mudança sem separação sem partilha sem confusão eles estão aplicando no fundo o ensinamento de Calcedônia a relação entre as duas vontades enquanto o monotelismo é uma espécie de monofisismo na relação entre vontade humana e divina aqui mais uma vez se aplica o concílio de Calcedônia para se explicar que existem duas vontades como são duas as naturezas e que a relação entre essas vontades ela não é uma relação de confusão de separação nem de mutabilidade de mudança não se pode falar de uma vontade só teândrica no sentido ontológico do termo mas que existem realmente duas vontades que elas não se opõem porque a vontade humana de Cristo ela é livremente submissa à vontade divina e é isso que faz com que a humanidade de Cristo então coopere como instrumento da nossa redenção as duas vontades naturais não contrárias que Deus o afaste como afirmam os ímpios hereges mas sua vontade humana seguindo a vontade divina e onipotente não lhe resistindo nem lhe opondo mas antes sujeita a ela então essas duas vontades existem mas a vontade humana não se opõe ela não resiste ela se submete a ela então esse é o grande ensinamento o imperador evidentemente vai reagir violentamente vai convocar vamos dizer assim um sínodo para tentar condenar o terceiro concílio de Constantinopla mas aí vai haver uma verdadeira revolução que vai depor o imperador e graças a Deus a igreja vai triunfar e a heresia vai ser vencida vamos concluir a nossa formação com duas ideias a primeira a gente percebe que o monotelismo é então assim do ponto de vista da cristologia o último grande degrau da teologia patrística do período patrístico de desenvolvimento do dogma então é como se fosse o último degrau das heresias vamos pegar as grandes arianismo apolinarismo nestorianismo monofisismo e agora monotelismo e que provocam sempre o crescimento da doutrina o crescimento da experiência de fé cristológica porque provocam uma reação teológica pensadores como agora Máximo confessou São Sofrônio São Máximo confessou São Sofrônio e testemunhos de fé como o Papa Severino como o Papa Martinho I e outros que vão defender a ortodoxia e a igreja sai no fundo de certa forma crescida dessa experiência ela sai amadurecida dessas experiências fortalecida dessas experiências que não deixam de ser terríveis que são muito sofridas a gente falou dos desmandos desses imperadores como eles se nós fôssemos falar só de história da igreja falaríamos de outros desmandos de outros imperadores mas falamos aqui de especialmente de Constante II e de Heráclito então meus queridos irmãos e irmãs é mais uma etapa importante nesse caminho da formação do dogma cristológico e aqui a gente pode dizer que se conclui esse período vamos dizer mais fortemente cristológico patrístico e as outras questões que vão eclodir são posteriores a essa e aí nós vamos já estar ali naquilo que nós chamamos de Idade Média no período Carolinjo a questão do filiócue e outras questões que nós abordamos normalmente essas questões mas no âmbito vamos assim dizer da teologia trinitária tá bem e a segunda observação é que a gente vê essa tensão entre o ocidente e o oriente crescendo uma tensão entre Constantinopla e Roma entre o poder temporal do imperador que fundamentalmente exerce uma grande influência sobre a vida da igreja oriental e a figura do papa que tem um poder fundamentalmente espiritual mas que ao longo da Idade Média vai se fortalecendo também do ponto de vista temporal então vai crescendo essa tensão que vai eclodir mais tarde ao longo de várias etapas num cisma realmente que é o cisma oriental quando a igreja do oriente vai se separar da igreja do ocidente né então faça essa observação relacionando um pouquinho nosso curso de cristologia com a história da igreja que Deus abençoe vocês e reforço né que o combate ao monoterismo é muito atual porque num certo tipo de cristologia protestante luterana por exemplo a gente percebe uma desvalorização da natureza humana na obra redentora e pouca reflexão sobre o papel dessa vontade humana que adere que diz seu sim sofrido no Getsemane na cruz pra realizar né a obra redentora né e e às vezes isso parece um pouquinho esquecido dentro da teologia luterana que parece desvalorizar a humanidade de Jesus desvalorizar a vontade de Jesus e isso resulta também numa desvalorização do papel humano da colaboração da vontade da nossa humanidade na obra da nossa redenção que a gente chama redenção subjetiva ou seja Jesus ele realiza a redenção objetiva ele morre na cruz pra salvar todos os homens mas essa salvação tem que entrar na vida de cada um e eu preciso aderir a essa redenção é o que nós chamamos de redenção subjetiva é a redenção que Cristo conquistou pra mim na minha vida tem que ter uma adesão de vontade a visão católica é que nós precisamos colaborar com essa obra redentora a visão protestante é que nós não podemos colaborar que existe um pessimismo antropológico e nós não podemos colaborar também pelo fato de que rasa a compreensão da colaboração da natureza humana de Jesus na obra redentora como a nossa reflexão sobre a natureza humana de Jesus na obra redentora é muito mais rica a gente valoriza bem mais essa participação da natureza humana de Jesus na obra redentora então a gente compreende que essa é a base pra que a gente defenda que nós também podemos colaborar pela graça com essa obra da redenção na nossa própria vida a redenção subjetiva e na vida dos outros também essa redenção subjetiva na vida dos outros que Deus abençoe você o próximo capítulo do nosso curso nos espera na semana que vem